Agora é o seguinte, a gente vai fazer o artesanato, tá? E eu sempre falo aqui que acho que é muito bacana a gente celebrar todos os momentos, o tempo todo, e em qualquer situação. Viver tem que ser uma celebração. Então, assim, em casa, esse negócio de colocar a mesa de qualquer jeito, não tá com nada, viu? É, um capricho dá um outro sabor. A família percebe esse capricho, fica mais tempo à mesa, conversa mais. Isso é tão precioso. Então, hoje a gente vai aprender a fazer um lindo porta-copos no formato de peixinho que eu já te mostrei, que é fácil, barato, e vai pegar outras ideias com o artesã Karen Montoni, que tem muitas coisas boas nessa cabeça. Oi, Claudinha. Seja bem-vinda, eu adorei o seu peixinho, viu? Você gostou, Paula. Gostei, tô doida pra aprender e ensinar pras meninas, mas também fiquei apaixonada por esse aqui, menina. Que coisa mais lindinha. Então, Claudio, hoje a proposta é aproveitar retalho em sobrinhas de feltro. Tanto esse aqui são tirinhas, as mesmas tirinhas, só que esse que a gente vai fazer é trançado e esse é enrolado. De uma próxima vez eu trago esse. Esse aqui vai gastar um pouquinho mais de feltro, esse daqui gasta bem pouquinho, né? Isso mesmo. Bem pouquinho. Vamos pegar. O que a gente vai trazer pro sorteio é a mesma técnica. Ah, vai ser esse aqui? Vai ser esse, que elas pediram nas redes sociais. Então, depois eu vou dar a dica de como colocar essa franjinha. Tá, Jóia. Mas vamos aprender a fazer o peixinho. Vamos lá. Então, assim, como eu falei, a gente vai usar, olha, pouquíssimo feltro. É um círculo, tem os moldes, tá? Que eu já disponibilizei. As tirinhas de um centímetro, mais ou menos. Não precisa se preocupar com o comprimento, que depois a gente vai cortar. O que é mais caro aqui é a cortiça. O que o resto é tudo aproveitamento. Então, você vai trabalhar os moldes. Vai começar por esse círculo aqui, o menor, que é o que vai dentro do peixinho. Então, nós vamos dobrar ao meio e vai dar piques. Ó, observando que eu não tô indo até lá, ó. Tô fazendo que nem uma alcinha aqui. Então, eu vou dando da mesma, mais ou menos. Ah, mas tem uma medida certa? Não. Você conta aqui, vai dar uns seis piques, mais ou menos. Ó, vai ficar assim, ó, como tá esse. Tá? Aí, a gente vai fazer o trabalhinho de trançado, Claudio, do peixinho. Que esse outro que a gente vai sortear, tem mais, porque ele é maior, que é um descanso de xícara, esse aqui é um descanso de copo, né? Como que a gente vai fazer? É uma... O pessoal fala que é a técnica da cestaria, porque é um entrelaçado, né? Então, a gente vai fazer. Aqui, ó, prestando atenção, sempre nessa, na marronzinha que eu vou estar falando. Então, ó, eu tô começando por baixo, passando por cima da outra. Coloca lá. Ah, então eu tô passando por baixo da amarela, a marronzinha agora vem por cima. Uhum. E vai passando, tá? Por cima, por baixo. Até eu trouxe no final do ano, aí na nossa vitrine, um anjo que tinha essa técnica aqui. Só que aquela lá, hoje eu não trouxe ele. Aquela técnica lá, é entrelaçado, mas é uma régua. Então, até por isso que eu trouxe, o pessoal vê que também sem a régua é possível outras. Então, olha, esse eu comecei por baixo, né, Claudinha? Agora o outro eu vou começar por cima. Ó, mas continua a mesma coisa. Então, esse foi por cima, por baixo. Aí fica muito delicado, né? Isso, vai fazer isso com os três, tá? Eu vou passar pro outro passo aqui pra dar tempo da gente mostrar. Ele vai ficar entrelaçadinho. Aí a gente tem que refilar, vamos imaginar que tá entrelaçado aqui todos, tá? Refila isso daqui. Pra ele ficar bonitinho. Coloca uma gotinha de cola nas terminações. Então, onde a gente termina, a gente vai e coloca uma colinha de silicone. Pode colocar cola quente? Pode. Só que depois a gente também vai dar uns pontinhos, ó. Então, vai colar. Lembrando que são três, né? Aí nós vamos passar a mesma coisa do outro lado, na outra terminação. Passa só no centro, um pouco da cola. Coloca isso daqui. Aperta bem. Aí a gente vai dar uns pontinhos. Deixa eu ver se essa é... Pega uma linha que vai, né? Uma linha de pês-ponto, então ela tem que ser mais fortinha. E aí a gente vai fazer esses pontinhos aqui, ó. É o caseado? É o ponto palito. Ai, desculpa. Como é que é esse pontinho? Deixa eu ver. Ó, a gente vai fazer assim. Não entra aqui atrás, não, pra esconder, tá? O nozinho. É muito duro furar a cortiça? Não é, Cláudia, ó. Tá vendo? Não tem essa resistência tanto. Ela forma um palitinho, ó. Deixa eu fazer mais aqui. Tá, vai fazer o retinho, né, gente? É mais fácil do que o caseado. É mais fácil. Porque justamente como tem essa resistência, o caseado não era uma boa... Aqui eu não achei que seria... Não, nem daria pra fazer o caseado aí, porque como é que a gente ia fazer ele? Vento. Mas aí a gente vai fazer isso a volta toda, dando um acabamento no nosso peixe. Pode deixar sem colar? Pode. Pode colocar uma cianinha dando acabamento? Pode. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Todo esse acabamentinho bonitinho. Tá dando pra ver? Tudo bonitinho. Aí a gente vai pegar... Já vai tá colado, costurado. Nós vamos colocar... Se quisesse parar aqui, poderia, né? Só que aqui a minha proposta seria o peixe. Então eu vou colocar aqui a parte do rabinho... Rabinho do peixe. E a boquinha. Né? Em casa com calma. Coloca a cola, né, direitinho. Que eu quero tentar dar a dica aqui da franjinha. Ó, e esse aqui já ia tá pronto. Tá? Lógico, tudo costurado, tudo bonitinho. Aqui é mais uma dica de como... O importante é ter aprendido o entrelaçado. Um por cima, um por baixo. Até tinha trazido aqui pra ver se você queria brincar. Ó, poderia fazer quadrado também, tá vendo? Então eu faria a parte de cima, a mesma coisa que eu fiz. Eu dobrei e dei uns piques. E entrelacei. Aí junta tudo aqui. E caseia nessa técnica que a gente vai agora, que elas pediram. Porque quando eu venho no programa, eu procuro... Como é que fala? Conversar com as meninas. Conversar, como é que tá, o que elas estão querendo. Eu ponho sempre alguma fotinho lá. Olha, Cláudia, aqui eu já tinha unido, ó. Eu fiz só em feltro. Essa daqui nem tem a cortiça, tá vendo? Aí eu passei um caseado. Eu vou passar outro caseado, em cima do próprio caseado. Deixa eu puxar a linha aqui, ó. No mesmo ponto. Aí nessa argolinha aqui que sobra, ó. Nessa argolinha aqui do ponto caseado, eu vou colocar uma tirinha dessa. Ah, tá igual... Ah, você vai fazer igual rabiola de pipa. É assim que faz rabiola de pipa? Você nunca fez? Nunca fiz. Você não tem irmão mais velho, não? Não tenho, só tenho irmã. Ah, eu era a responsável por fazer a rabiola da pipa do meu irmão. Aí dá um nozinho, ó. É assim, então? Fazia assim. Então, olha, se eu soubesse, eu já tinha dado a dica que talvez ela soubesse. Eu vou fazer mais um aqui, ó. Rabiola de pipa. Ó, eu tô entrando no mesmo ponto que já tava caseado. Deixa a argolinha lá. Corta. Depois você vai colocar, vai refilar essas barbinhas aqui que elas falam, do tamanho que quiser, tá? Perfeito. E é isso, não é facinho, Cláudia? Muito bacana. Esse aqui eu vou terminar, vou deixar pra sortear também, tá? Muito bem. Então vai ficar os dois descansos de xícara. Então se você quer dois descansos de xícara, manda pra gente o seu vídeo contando o que é que tem deixado a sua vida ainda melhor, tá? Lembra da dica que eu sempre dou? É assim, aliás, não só pra mandar pro programa, mas sempre, gente. Quando tem uma janela, você deve também fazer uns vídeos lá. Sim. A janela, ela funciona como iluminador. Então assim, o que a gente tem aqui de iluminação na TV, a janela faz esse trabalho muito bem. Então você vai pra janela, olha pra fora, tá? Pega o seu celular, coloca pra fora um pouquinho, levanta ele um pouquinho e fala sim, entendeu? Você de frente pra janela, olhando pro seu celular, vem luz e essa luz te deixa linda, plena, maravilhosa. Tadinha, precisa mandar um beijo pro pessoal de casa, do Facebook, que te manda assim, olha, caminhões de beijo pelo aniversário, que te amam. E eu vou mandar uma especial representando, que inclusive ela vem aqui às vezes fazer artesanato, que é a Jaque do Fofreda. É uma fofura você, Jaque. Beijo pra mamãe Coruja, que é a Thaísa. Ela e o Maridão estão sempre juntos. Todas, todas. E minha turminha aqui, desde as crianças, ó. Um beijo especial da Tia Ká, tá? Obrigada, cada um beijo. Obrigada, Caldinha, que é a próxima. Prazer. Você tem o WhatsApp do programa, né? Que eu tava falando pra você mandar o vídeo, é no 011-950-45-1840, tá? Tchau. Tchau, Ká. Volte sempre, não demora. Não, eu vou. Ah, eu não mostrei uma coisa que eu queria mostrar. Peraí, que eu quero mostrar. Ela trouxe uns saquinhos hoje que eu achei incríveis. E eu sei que vocês vão pirar. Olha esse aqui, com o rabo. E a criança, na hora que anda, balança o rabinho. Que graça. Ó, de super-herói. Isso. Muito legal, né? Eu gosto de mostrar a vitrine porque isso já abre a imaginação da turma. Você que tá em casa já fica, assim, com a criatividade mais aflorada. Então, ó, obrigada pela sua vitrine, que tá muito linda. É um prazer.